Bom dia, meus amigos do canal, do blog, do lote quinto, das redes sociais do Rogério Gomes, youtuber. Acabamos de chegar aqui na Expo Mag, antiga Sul América, né, aqui perto do Rio Comprido, aqui perto da Cidade Nova, do prédio da Prefeitura. E a gente veio participar hoje da convenção do União Brasil 44, né, do partido União Brasil, ao qual o prefeito Vaguinho, de Belfor Roxo, é o presidente e hoje acontece a convenção geral do partido de todos os municípios. Estarão aqui hoje representados, né, os candidatos, os pré-candidatos, né, estarão aqui. E a gente acabou de chegar no local aqui, mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui, ó. O pessoal tá chegando, né, os ônibus. O pessoal chega cedo pra poder procurar estacionamento, bom? E seguindo aquele padrão de todas as grandes atividades que acontecem, políticas, né, no Estado, é um momento importante, né, um momento de organização dos partidos, né. E a gente tá aqui com certeza, né, desde 84, na verdade, eu já vim participando de atividades políticas, eu andava com meu pai e com a minha mãe, né, até o evento das diretas. Foi o primeiro evento que eu participei lá na Cinelândia, né, na época, pedindo voto direto. E de lá pra cá a gente vem lutando, a gente vem correndo atrás, a gente vem fazendo a nossa participação. Natália? Oi? A gente vem fazendo a nossa participação, entendeu? E hoje a gente tá aqui mais uma vez representando aqui a nossa comunidade, a nossa região, né? E eu tô encontrando aqui agora, aqui, ó. Brian, fala que a gente quer rapidinho. Brian, agora é só o Daniel Brasil, hein? Vambora, vamos com tudo! Tamo junto, tamo junto. Brian é lutador lá de Belfo Rocha, já foi deputado mirim, já foi um monte de coisa o Brian, e o pessoal tá chegando aqui, né? E a gente vai entrar agora e vocês vão ver depois o vídeo completo, como é que ficou. Legal? Ó, vamos lá. Aqui. A Mari tá no clima aqui, ó. Alguém te encostou o batom aí, né? Ai, base. Vamos, 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 vamos. Base, caramba! É, alguém me subiu o rosto em você, né? Não, não, deixa sair, não adianta, não vai sair. É base. Acabei gravando. É um quilo de base de bola, a gente passa na cara, mano. E Mari tá no clima aqui, ó. Fala aí, Mari Gomes. Caraca, tu tá ao vivo? Não, não. Fala da importância, Mari, dessa participação nesse tipo de evento, convenção partidária. Na verdade, não é simplesmente um evento, uma festa, né? Na verdade, é mais um momento. Olha que árvore bonita, pessoal, olha aqui. Cada coisa que a gente vê, né? Que árvore bonita. E tá chegando aqui também o Adriano, ó. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Show de volta, vamos juntos. Tô bonita, é. E como eu tava falando, a importância de participar desse tipo de atividade aqui, que é uma pré-eleição, na verdade, né? Ou seja, já é um evento ligado à eleição, onde tá se definindo e apresentando os pré-candidatos, que vão defender, na verdade, as bandeiras. Exatamente. Essa é uma importância muito grande. É um evento que você se diverte, claro, mas também é um evento com muita responsabilidade, né, Rogério? Porque a gente acaba tendo que discernir, entender, pra gente tá escolhendo os nossos candidatos direitinho. A gente tem que ter conhecimento de quem a gente vai votar. E essa importância que muitas pessoas, às vezes, simplesmente ignoram. Estar aqui é algo importante, é algo necessário pro nosso país, pro nosso município, pra nossa cidade. É sim. É sim. Eu tô virando. É eu me virando aqui. É sim, porque a gente tem que colaborar, a gente tem que participar. Ó, Mari Gomes falando aí, Mari também já tá nesse... Nessa luta aí, o quê? Desde dois mil e... Doze? Oito? Não. Desde dois mil e sete. É, sete. Não, a primeira campanha é em dois mil e oito. Por aí, de lá pra cá, Mari Gomes já tá aí, ó. E uma coisa interessante, Mari, vem pra cá, pra podermos ficar a gente sozinho aqui. Uma coisa interessante, uma coisa interessante aqui também, Mari, que eu acho que é legal falar, sabe o que que é? É que a Mari, pessoal, antes da gente se conhecer, era uma dona de casa como outra qualquer, que tava dentro de casa, preocupado com o seu umbigo. Não é isso? Sim. Ou seja, você simplesmente acha, a maioria das pessoas acha o quê? Ah, não, vou ficar em casa, vou cuidar da minha vida e quando tiver uma eleição... E cada um cuida a sua. Eu vou lá e voto nulo, né? Assim que as pessoas falam. Exatamente. E tem gente que se orgulha de falar que vota nulo, ah, não vota em ninguém e tudo mais. Você, como uma pessoa que, algum tempo atrás, mas era essa coisa que ficava dentro de casa, apesar de que você me falou que se preocupava, né? Com a política, você queria entender, né? Você falou que teu pai te ensinava e você queria entender como é que funcionava o processo, até pra você não ficar enganada, né? Nesse meio. Olha só, Rogério, eu comecei a entender a política quando eu comecei a entender a escola dos meus filhos. Meus filhos estudaram em colégio público e tinha coisas que eu não aceitava e eu, com o meu direito de cidadã e o direito dos meus filhos, que muitas das vezes eram roubados, foi onde eu comecei a entrar na política sem saber, porque eu brigava pelos direitos deles, brigava por uma cadeira quebrada na escola, brigava pelas professoras que não iam dar aula, brigava pelos professores que não compareciam. Então, tudo isso eu já brigava, como muitas também já brigam. brigam, vão lá, discutem. Ah, por que que o professor não foi? Por que que... Olá! Raquel... Raquel Borges. Raquel Borges. União Brasil aí, todos nós estamos aqui juntos. Priscila, nossa Cirlete, todos nós estamos aqui. Uhul! Ah, o pessoal de Belforra está chegando aqui, ó, defendendo a bandeira. Vambora. Aí, continuando, Mari, então, na verdade, você se importava inicialmente, é claro, como qualquer mãe, com a escola, né? Lá, com a merenda que não tinha... Eu brigava por merenda, eu brigava por professores que não iam pra escola dar aula, porque ia prejudicar o futuro dos meus filhos. E eu acho que muitas mães acontecem também de ir lá na escola, de brigar, porque que o professor faltou. Então, aquela participação naquelas reuniões da escola... Já é política, já é uma política. O que você faz de ir no colégio reclamar de um uniforme, de uma merenda, de um professor, você já está fazendo uma política. Você só não consegue entender ela. Foi quando eu entrei pra entender. Então, eu parei de pensar no meu umbigo, só nos meus filhos, e pensei em coletivo. Então, foi onde eu entrei, comecei a entender a política, pra eu poder estar fazendo parte e a chegar a esse ponto aqui, de ter esse grande evento, que é a importância muito grande da minha presença aqui, como cidadã. Então, eu... Foi onde eu comecei a aprender a política. Você reclama de política, que não quer saber de política. Mas a política, você respira, todo momento, você está respirando política. Você vive a política. Vamos entrar em pausa, que a gente vai lá pra dentro. Agora, está chegando muita gente, a gente vai perder espaço e depois a gente continua. Tá legal? Porque a gente está voltando. Aqui, eu queria chamar no meu... No meu... No meu... No meu Face. Sejam bem-vindos. A campanha vai levar a gente logo. Olha isso aí, olha isso aí. Vai lá, fala com ela. A galera vai chegando. Está ficando bonito demais, hein? A imagem daqui, a gente vai tendo um panorama. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Couto Nade, pré-candidato, deputado estadual. Juntos com o Daniela do Vaguinho, deputado federal, a Zona Oeste de Cadu, vocês. Galera do Cadu, tá aí, ó. Cadu Movaes. Tá bonita a festa. Tá aqui a família Abrazão. Se é Abrazão, é bom. Tem uma galera do Rodrigo Urgel. Marcando presença aí, ó. Uma missão, um destino, é isso? Uma missão, um destino. Maravilha. O Daniela do Vaguinho, tá aí, ó. Obrigado pela presença, querido. Ó, deputado federal, Chiquinho Brasão, Gustavo Albrazão, Saulo a todos os corregionários. O Daniel Brasil 44. Tá ali da faixa, hein? Tá aqui, ó. Ronaldo Anquieta, é isso? Isso. Uma vida dedicada ao esporte. Tamo junto, né? O Brasil. Galera do Brasão, vem com força, hein? Tá ali, ó. A gente tá aqui dentro agora dos centros de convenções aqui do Ecospo Mag. Antigo Sul América. E o pessoal tá começando a chegar, né? Se tão vendo, tá começando a concentração aqui, ó. Tá vazio ainda, tem muita gente pra poder chegar ainda aí. E vamos acompanhar a Mari Gomes. Tá aqui também nas lives dela aqui, ó. Vamos tentar falar com o Flavinho ali daqui a pouco aí. Flávio Gonçalves. As pré-candidaturas dos candidatos... Acho que Belfo Rocha também, Flavinho, né? Vocês conhecem o Flavinho. Foi secretário de meio ambiente lá de Belfo Rocha. Estadual, o deputado federal. Nós temos uma candidata ao Senado, é a Clarissa Garantino. Nós temos o apoio ao governo do Estado, ao governo do Danco Castro. Nós temos um pré-candidato à presidência da República, que é o nosso presidente nacional, nosso querido Vivar. Alô, Rogério. Nós temos uma presença aqui. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bacana, meu irmão. Esse é Flávio Gonçalves. Flavinho, né? Pra gente lá de Belfo Rocha lá. Tô vendo aqui o pessoal de notícias de Belfo Rocha também já tá aqui já. Já tá aqui nos trabalhos. Nosso amigo Flavinho, ó. Flamengo Brasil, 44, 30 anos. Vamos ao vivo aí, ó. A convenção do maior partido do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Mais mesmo failures!!! Right. Rela... Federal. Recadar as formas de curtir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.